Sereia! Sereia! Minha salve negra! Capitã Aline Pelegrino. Nossa, que emoção, né Aline? Uma virada em cima do Corinthians, indecisão. Qual o gosto, qual o sabor? O capitã é mais de apelido, viu? A capitã é a Pia, eu tenho feito isso daí, tenho essa responsabilidade pra dividir com ela. Mas eu acho que a gente merecia uma vitória dentro de casa, dentro da vila, até dessa forma que foi de virada por tudo que a gente lutou. São nove meses de trabalho, então a gente tá de parabéns, essa torcida merecia. Tá certo, eu vou conversar com a Dani aqui também. A Dani vai me desculpar assim pequenininha, mas uma gigante dentro do campo, hein Dani? Ah, a gente procura fazer o melhor pelo time, né? A gente tava atrás do placar no primeiro tempo, conversamos, acertamos o time, voltamos empenhadas pra virar esse jogo. E dá vitória pra essa torcida maravilhosa que veio aqui apoiar a gente. Uma virada em cima do Corinthians e o título, né? Ah, foi. Graças a Deus a gente conseguiu reverter esse placar, que o time do Corinthians a gente respeita bastante, foi difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu sair campeãs daqui. Bom, nós estamos com o presidente Marcelo Teixeira. Esse é o trabalho, esse é o investimento. E o retorno está aí dentro de campo, uma virada em cima do Corinthians, hein? Nada mais gostoso e com isso consagramos-se campeã em 2009 à equipe do Santos. Verdade, é um trabalho importante, onde nós queremos também difundir o futebol feminino, fazendo com que novas gerações surjam. Esse é um trabalho que realmente já vem há um bom tempo e nós esperamos colher mais frutos ainda daqueles investimentos que nós estamos fazendo. Então, de parabéns a toda a equipe, é uma equipe de trabalho no futebol feminino e nós temos que realmente agradecer a Deus por todas essas conquistas. Obrigado pela entrevista e, mais uma vez, a NET Cidade parabeniza a direção, a comissão técnica e o presidente do Santos Futebol Clube. Obrigado e nós também agradecemos essa cobertura, esse apoio da NET, que está sempre presente nos nossos eventos. Beto Rainer, um flamenguista, que agora também pulsa aqui no coração um pouquinho Santista. Encerra o seu trabalho aqui na Vila Belmiro, num jogo decisivo em que o Santos venceu a equipe do Corinthians por dois tentos a um. E virada, de virada, diz que é mais gostoso. E para todos os presentes, mais um show da Sereia da Vila, campeã Paulista da Vila Nacional Futebol Clube. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto